Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos, direto do canal Edson Gold. Hoje vou estar recuperando ouro meus amigos, usando o desplacante. Temos aqui alguns flats de celular, temos aqui alguns slot misturado com o ccd de câmera. Temos aqui pinos de processadores. E agora meus amigos, vamos estar adicionando a nossa fórmula do desplacante. Vou estar passando aqui nos componentes. Notem a eficiência do produto meus amigos, que já está desplacando alguns componentes. Vamos estar transferindo a solução para um outro becker. Vamos lá. Olha aí meus amigos, notem a eficiência. Novamente, transferir para outro becker. Vamos lá. E assim ficou pronto. Vamos estar transferindo para esse backup aqui do peanut processador, meus amigos. Vamos lá. Bom, meus amigos, olha aqui os pinos de processadores, banho de ouro todos removidos. Aqui são os slots dos smartphones antigos. Aqui são os flats. E aqui é a nossa solução, meus amigos. Vamos estar aquecendo em até 80 graus Celsius. Bom, meus amigos, aqui transferir para um tobeca maior. Vamos adicionar o nosso sal alcalinizador. Vamos lá. 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 Olha aí, meus amigos, o pH. Bateu certinho. Bom, meus amigos. E agora, vamos estar precipitando com zinco em pó. Aqui eu vou colocar quase uma tampa cheia. Mexeu bastante a solução, meus amigos. Olha aí. Daqui, meus amigos, vamos estar esgotando essa solução e atacar o pó de zinco com ácido nítrico puro. Ok? Vamos deixar decantar por mais ou menos 20 minutinhos. Bom, meus amigos, aqui temos água quente para lavar o precipitado, que é o pó de zinco. Novamente, vamos estar deixando, decantando por 20 minutinhos, meus amigos. Ok? Olha aí. Bom, meus amigos, aqui está o nosso precipitado, o pó de zinco. E agora, vamos estar atacando com ácido nítrico puro. Concentração do ácido, meus amigos. 53%. Notem a reação, meus amigos. É muito forte. Não se esqueça de usar o zinco, meus amigos. Óculos, luva e máscara de proteção. Quando chegar ao ponto disso aí, a fumaça branca, meus amigos. É porque já está pronto. Ok? No momento que você atacar com ácido nítrico, vai sair a fumaça amarela. Quando sair a branca, é porque já está no ponto. Bom, meus amigos. Aqui já está o precipitado no cadinho de grafite. E vamos ligar a nossa ZVS para fundir esse material. E vamos lá. Notem que já está vermelho. Bom, meus amigos. Aqui está o resultado. Vamos estar pesando. 86 décimos, meus amigos. Chegando perto de 1 grama. Eu esperava mais desse processo. Mas, como eu sempre costumo falar, meus amigos. Cada processo é uma surpresa diferente. Ok? E é isso aí, meus amigos. O canal Evisão Gould agradece. Muito obrigado. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma